É hora do noticiário Esportivo 2021, na estreia do Ipatinga pela Série D do Brasileirão, o Tigre de A se empatou com a Portuguesa. A partida que terminou no 0x0 foi realizada no Rio de Janeiro. A Gisele chega para falar sobre esse jogão. É Série D, Gisele! Pois é, Nico, o Ipatinga estreou com empate na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando contra a Portuguesa no estádio da Ilha do Governador, este fim de semana no Rio de Janeiro. Para o Tigre, o resultado foi bom pelo fato de que a equipe jogou fora de casa e também ter conhecido praticamente de última hora o novo treinador do time. Os jogadores conheceram Renato Peixe ainda nos vestiários e a equipe não estaria muito bem entrosada para este jogo. Também a Portuguesa não estaria muito bem afinada em campo, não. Então, tudo terminou no 0x0. Agora, o próximo jogo do Ipatinga será aqui no Ipatingão, neste sábado, às 5 da tarde. A competição nacional será contra o Itabuna da Bahia. Nico? Tá dado o recado aí, Gisele.